Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Hoje faremos uma brincadeira, onde no final desse vídeo, você irá deixar nos comentários, quais são suas preferidas. Combinado! Um, qual você prefere? Paola Oliveira? Ou Grazi Massafera? Vai me contando nos comentários! Essa é difícil! Qual você prefere? Monique Alfradique? Ou Juliana Paz? E aí, qual sua preferida? Indeciso? Vamos continuar! Número 3, Isa? Ou Cris Viana? Difícil decidir, né? Está acabando! Qual você prefere? Viviane Araújo? Ou Gabi Martins? Escolha difícil também! Me conte nos comentários, quais foram suas preferidas! Até a próxima!